Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar de coisas boas do Grêmio, lembra aquela propaganda antiga? Vamos falar de coisa boa, aí entrava o cara vendendo o TechPix, que era uma máquina fotográfica que tinha filmadora, que enfim, virava um canivete, tô brincando, mas tinha de tudo naquela TechPix. Então vamos falar de coisa boa. O Mike não teve lesão diagnosticada, isso é muito bom, porque isso causaria um problema pro Renato. O Soteudo não se sabe ainda o certo quando ele volta definitivamente, mas a notícia do Soteudo é de uma recuperação que se aprimora a cada dia que passa e ele vai voltar antes daquele prazo que se imaginava que ele pudesse voltar. Ah, e tem também a presença de público, né? Sete mil lugares pra nossa torcida disponíveis no estado centenário, não tenho dúvida que vai ficar pequeno o centenário e provavelmente o Grêmio vai ocupar mais espaço até do que pode estar ocupando, quem sabe, a torcida do Caxias. Mas vamos falar disso? Depois da vinheta. Esse vídeo pra Zappay, né? Março é o último mês pra que tu possa regularizar o teu IPVA 2024 Novo Grande do Sul. Não perde teu tempo, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, tu vai clicar nesse link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zappay. A partir daí, tu vai acionar a equipe da Zappay, eles vão averiguar todos os débitos do teu veículo e tu vai poder parcelar essa negociação em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Vou te dar mais uma barbada. Usa o cupom BAGÉ20. Usando o cupom BAGÉ20, naturalmente tu vai ter mais 20% de desconto e aí tu pode abater taxa de cartão, enfim. Resolve a tua vida aqui, ó. Descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay e fala com a equipe que tu vai resolver o teu problema do IPVA 2024 no Rio Grande do Sul. Bora pro vídeo porque a gente tem que falar de notícias boas do Grêmio, né? Eu até vou colocar aí na imagem, é uma imagem que acabou viralizando ontem, muito engraçada, porque o Departamento de Ciência, Saúde, eu sempre esqueço a ordem, Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio, que é capitaneado lá pelo Rafael Barlesi, inclusive tô tentando uma entrevista com o Barlesi aqui no canal pra gente explicar exatamente qual é a função de todo esse departamento que hoje ele acaba chefiando. O Grêmio recebeu aí juntamente com uma parceria que fez com o Hospital Moinhos de Vento, o Grêmio tá fazendo todo um investimento em equipamentos, né? E aí vieram as câmeras hiperbáricas. E aí tem uma imagem muito engraçada que é o Soteldo fazendo uma recuperação na câmera, e aí acho que foi o Junior Maiká que colocou lá no Twitter e disse assim, olha, parece um bonequinho que ainda, um brinquedo que ainda tá na caixa. É muito engraçado. Mas o que é o melhor disso? O Soteldo, quando ele machucou, a gente ficava na dúvida assim, cara, o Soteldo não vai estar à disposição pra início de Campeonato Brasileiro, pra primeira fase, quem sabe nem pra segunda partida, né? Não vai estar disponível pra estreia da Libertadores, vai perder final de gauchão. Era uma coisa maluca, assim. Até porque, ultimamente, né, fica difícil de que a gente possa traçar um período mínimo de recuperação no departamento médico, porque geralmente demora um pouco mais. Bom, mas a partir daí, as notícias são muito boas, né? Porque a cada dia que passa, a informação que chega é que o Soteldo pode ficar já à disposição pras partidas finais do Campeonato Gaúcho, não quem sabe como titular, mas à disposição já do Renato, que o Soteldo pode estrear no Campeonato Brasileiro e, naturalmente, vai estar à disposição na estreia da Libertadores da América. Então, essa é uma notícia incrível, porque a gente tá falando de um jogador que fez quatro jogos no Campeonato Gaúcho e que ali já mostrou que ele tinha tudo pra ser o grande nome da temporada. Por que que eu tô empolgado? Porque nesse período que ele tá se recuperando, surgiu o Gustavo Nunes, chegou o Diego Costa, chegou o Pavon, o Cristaldo parece que tá reencontrando o futebol, ou seja, o Grêmio vai chegar mais forte quando reencontrar o Soteldo. Mike, lateral esquerdo, não tem nenhum tipo de lesão, foi apenas realmente um desconforto, muito mais em função de uma pancada. E essa é uma notícia também boa, porque se o Mike tivesse machucado, naturalmente o Renato teria que optar em improvisar o Fábio e jogar o Fábio pra lateral esquerda ou jogar com o Wesley Costa, que seria uma pressão também pra um garoto, que eu acho que penso que tem muita qualidade, mas seria jogado já na frigideira em óleo quente, né? Então vai o Mike pra o jogo, isso dá uma tranquilidade, se precisar mudar, aí sim terá como opção o Wesley Costa. Bom, sobre os sete mil lugares, tá, da torcida do Grêmio lá no Centenário. Claro, aí o que eu vou falar aqui não é uma regra ainda, que bom que fosse futuramente, de que a Federação Gaúcha de Futebol pudesse tratar diretamente com os clubes, nesses jogos finais, dar uma quantidade maior pras duas torcidas. Tu dá nesse primeiro jogo lá, que é em Caxias, por exemplo, ao invés de sete, dá dez mil lugares pro Grêmio. E aí no jogo da volta, dá dez mil lugares. Eu não vou dizer assim, então. Vamos fazer proporcional, tá? Que não sejam os dez mil lugares no Caxias, porque a arena tem uma capacidade maior. Mas dá uma mesma proporção. Só vamos definir qual é a proporção que representa dez mil lugares pro torcedor do Grêmio lá no Centenário. No jogo da volta, tu faz a mesma proporção e entrega pro time adversário, que no caso é o Caxias. Porque a gente tá falando de uma semifinal, a gente tá falando do campeonato, que é a principal competição do ano pra Federação Gaúcha de Futebol. Mas é uma notícia boa, sete mil lugares, e com certeza todos estarão tomados. E a gente vai estar com a equipe completa da jornada do Bagé pra mais uma decisão do Grêmio lá em Caxias no sábado. Se inscreve no canal, deixa o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!